Chama, 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 chama Olha o vinte e dois aí, gente E o povo canta assim, oh! E eles vão chorar! Segura que eu quero ver! Ei! Pulando e cantando assim, levanta a bandeira, levanta a bandeira! É vinte e dois, 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 é vinte e dois! O cabrão que é desse, oh! É vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois Ó povo cantando aí ó, pulando, pulando, pulando com a bandeira É vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois É vinte e dois, é vinte e dois Ó povo cantando vinte e dois, leva a mão pra cima, pulando e gritando É vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois É vinte e dois, é vinte e dois, é vinte e dois